Fala aí moçada, tudo beleza? Mais um Na Prancheta Começando e hoje a gente vai falar do Fortaleza, que segue imbatível na Série B do Campeonato Brasileiro. O Tricolor venceu mais dois jogos e tá na liderança isolada e segue invicto na competição. E eu sei que o torcedor Tricolor tá feliz, tá de bem com a vida, então antes da gente começar a falar do time, deixa aqui logo o seu like, papoca o teu joinha aqui pra fortalecer o Na Prancheta, vai? Agora falando do que interessa, o Fortaleza tá voando e fazendo história na Série B. O Tricolor já tem a melhor campanha de um clube nordestino no começo da segunda onda na história dos pontos corridos, ou seja, desde 2006. São sete jogos com seis vitórias e um empate. O ótimo aproveitamento corresponde a 19 pontos dos 21 disputados. Só cinco times tiveram desempenho igual ao do Fortaleza nas sete primeiras rodadas da segunda onda. Corinthians, Guarani, Chapecoense, Botafogo e Vasco. E o detalhe que deixa o torcedor do Fortaleza ainda mais animado é que todos esses times conseguiram acesso no final do campeonato. Ou seja, pelo menos no que depender do histórico, o Fortaleza tem tudo pra se continuar fazendo uma boa campanha e conseguir o acesso no final da competição. E principalmente porque o Fortaleza tem mostrado um grande equilíbrio. Não à toa que é o líder isolado da competição. O Tricolor é o dono do melhor ataque do torneio e também da melhor defesa, além de contar com o artilheiro da competição. Isso só reflete como o Fortaleza tem sido dominante na Série B. O Tricolor é o time que tem mais passes certos no campeonato, sendo o segundo com maior índice de acertos. Além disso, tem a terceira maior média de posse de bola. Esses dados mostram como a equipe de Rogério Senna tem sido dominante e controladora nas partidas, apostando nas construções coletivas, com trocas de passes para a criação de oportunidades. E o Tricolor tem sido efetivo também nas finalizações. Em números absolutos, o Fortaleza é o segundo time que mais finalizou no campeonato e o que tem maior número de finalizações certas. A média de chutes na direção do gol é a segunda melhor, ficando atrás somente do Havaí. E quando acerta o alvo, o Fortaleza tem tido também um bom aproveitamento. É praticamente como se a cada três chutes na direção do gol, um entrasse. E essa efetividade do Fortaleza foi muito bem refletida nos dois últimos jogos, vitórias sobre Figueirense e Criciúma, que o Tricolor construiu resultados com autoridade. Contra o Figueirense, o Fortaleza fez um dos seus melhores jogos na Série B. Mesmo atuando fora de casa, o Tricolor teve bem postado taticamente e soube ser incisivo no ataque. Foi o jogo que o Fortaleza mais finalizou em todo o campeonato e com alto índice de chutes na direção do gol. Mesmo tendo saído atrás do placar com o gol do Gustavo Ferrareis, depois de uma falha do Tinga, o Tricolor mostrou poder de reação, empatou logo em seguida com o Bruno Melo e virou a partida ainda no primeiro tempo com o gol do Edinho. Na etapa final, o artilheiro Gustavo, mostrando oportunismo, decretou o placar final. Já o jogo contra o Criciúma foi um pouco diferente. O Fortaleza foi superior e fez um bom primeiro tempo, mas teve uma queda de intensidade na segunda etapa, o que explica o rendimento mais abaixo da equipe leonina. Só que no segundo tempo, quando o Criciúma teve mais volume de jogo, o Tricolor já vencia por 1x0 com o gol do Gustavo. E no segundo tempo, mesmo com a proposta mais reativa, o Fortaleza conseguiu matar a partida com o gol do Leonan. E um dos jogadores do Fortaleza que tem sido fundamentais nesse bom início de Série B é o meio campista Jean Patrick. É o termômetro do time. Quando ele está bem, o resto da equipe vai bem. Além de contribuir muito na marcação, ele tem um alto índice de passes certos e ajuda também nas construções ofensivas, sempre criando situações de finalizações para os seus companheiros e até aparecendo como elemento surpresa no ataque. Foi assim contra o Figueirense, que ele deu assistência para o segundo gol do Tricolor, marcado pelo Edinho, e também teve participação decisiva no terceiro gol, do Gustavo, já que o Jean Patrick infiltrou no espaço vazio para receber o passo do Leonan e chutar para, no rebote, o camisa 9 marcar. E também contra o Criciúma. Foi o Jean Patrick que fez a jogada pela esquerda de ataque e cruzou para o Gustavo fazer o primeiro gol. Essas são só algumas das características que o Fortaleza tem mostrado nesse começo de Série B. E a torcida está muito empolgada, está muito animada e com razão. Mas é preciso ter os pés no chão e o Tricolor não pode perder o foco. Afinal, a Série B é um campeonato longo e que exige regularidade. Mais do que um bom início, é preciso ter continuidade de trabalho. O Fortaleza vai ter que mostrar esse equilíbrio até o fim. Mas é claro que o começo da segundona... Hummm... É muito demais, Júnior! Então é isso. Na Proxeta vai ficando por aqui. Se você ainda não deu o like lá no começo, meu amigo, o que você está esperando? Clica aqui no joinha aqui embaixo, se inscreve no canal, clica no sininho também, que aí você recebe notificação sempre quando a gente tiver vídeo novo. Não esquece também de deixar os seus comentários aqui. É muito importante a participação de vocês. Eu sempre respondo os comentários de vocês, rapaz. Então deixa aí o seu comentário que eu posso responder também se você tiver ficado com alguma dúvida. Na próxima semana a gente vai estar de volta com outro vídeo do Fortaleza trazendo mais detalhes do Tricolor que está voando na Série B. A gente se encontra lá. Valeu!